Vamos falar do calor, que voltou com tudo. Na segunda-feira estava gostoso o tempo, né? No domingo estava uma maravilha. Aí ontem a gente já viu que a coisa começou já a esquentar. E pra hoje, minha amiga, ó, o trem vai ficar pior, viu? A coisa vai ficar feia. Para os próximos dias a previsão é de máximas com 40 graus em algumas regiões aqui do estado. A Larissa Dourado vem ao vivo com a gente. Ela que começou o jornal com a jaquetinha, já tirou, porque ninguém aguenta, né? Já está quente aí. Olha, ainda está fresquinho ainda, viu, Manuela? Nós estamos aqui na beira do lago do Vaca Brava, aqui no setor Bueno, né? Aqui está bem favorável o tempo, a umidade do ar também, por estarmos do lado do lago, né? Então isso alivia bastante. Até estava conversando com o Sérgio Márcio na madrugada, que a gente foi pego de surpresa, porque fez 18 graus durante a madrugada, né? E aí ficou bem geladinho, teve que correr para colocar uma blusa, porque estava deixando os fiozinhos de cabelo arrepiados aqui no braço. Mas assim, a expectativa é sim que o calor aumente, né? Por isso que a gente vai trazer esse alerta para as pessoas, porque como você bem disse, no domingo, na segunda-feira teve chuva, o tempo ficou muito bom para a gente que está acostumado que nessa época do ano esteja com a estiagem, né? O tempo muito seco, a alta temperatura, mas infelizmente esse tempo seco, a alta temperatura, vão voltar com tudo. E para esclarecer mais para a gente, nós vamos conversar ao vivo com a Elisabeth Alves, que é meteorologista do IMET e vai trazer mais informações. Hoje a gente já pode esperar, Elisabeth, os 40 graus ou ainda não? Bom dia, ainda não. Hoje ainda estamos no início aí desse, eu diria, mini onda de calor, porque vai demorar pouquinho, mas realmente vai chegar aí, principalmente na região norte do estado, ali em Porangatu, São Miguel do Araguaia, região de Aragaças, né? As temperaturas mais altas. Aqui em Goiânia, hoje já é previsão de 35%, né? E pode... 35 graus. E a umidade aí chegando a 20%, ou seja, a umidade também caindo bastante, né? Então, a questão da umidade, todo o estado de Goiás de 20% a 30%, então também muito baixa a umidade. E aí tendemos aí a aumentar até na sexta-feira. Então, até sexta-feira, por aqui ainda deve chegar aí aos 36, 37 graus em Goiânia. Então, mais nas próximas semanas que podem atingir esses 40 graus, então? É, seria esses três dias, né, até sexta-feira, porque no sábado já muda aí pra gente. Então, temos, por isso que eu tô falando, uma mini onda de calor, porque não vai ser tantos dias, né, ainda bem. Mas as condições são favoráveis, sim. Essa massa de ar seco predominando bastante intensidade aqui sobre a região mais central do Brasil e trazendo temperaturas bem elevadas com umidade baixa. E aí, como eu falei, no final de semana tende a mudar, porque aí vem outra instabilidade, né, e traz aí condição de chuva pro domingo e já pode ter alguma mudança aí no sábado. De repente, até ocorrer alguns pingos no sábado, mas a mudança mais é pro domingo e pode ter alguma chuva novamente. A gente notou no fim de semana, a partir de sábado, né, com a frente fria, que nem tinha chegado, na verdade, ainda em Goiás, uma mudança, né, de ventos muito fortes, né, pela capital. A gente viu aquela nuvem, né, aquela tempestade de areia, de poeira, que tomou conta de todo o estado. Existe a possibilidade, com essa mudança no fim de semana, de ter uma nova tempestade, de ventos fortes, como aconteceu no fim de semana passado? Sim, pode acontecer. Por quê? Porque vai secar novamente, a temperatura elevada, tempo seco, aí chega uma outra massa mais fria e úmida, então o contraste térmico pode sim trazer o levantamento de poeira novamente, né, por conta aí das rajadas de vento, aí pode levantar essa poeira, aquela nuvem, né, que a gente viu de poeira, suspensa, principalmente com questão de queimadas, aí fica mais ainda a qualidade do ar pior nesses momentos. Muito obrigada, Elisabeth. Então fica o alerta, então, né, Manuela? Nos próximos dias até a sexta-feira pode haver, então, essas altas temperaturas, né, próximas dos 40 graus, né, talvez não chegaram aos 40 graus, mas a gente tem que ficar alerta, então, porque a umidade do ar, como Elisabeth falou, já fica na casa dos 20% a partir de hoje, então tem que redobrar o uso de água, né, a questão de procurar lugares com sombra, quem for praticar exercícios físicos, praticar nesses horários da manhã ou então no finalzinho da tarde, porque tá bem quente já e puxando bastante já a rédea pra gente, viu? No caso, eu que faço ao meio-dia, Larissa, tô lascada, né, fazendo tudo errado. Tem que ser debaixo ali de um lugar coberto e beber muita água, né, gente? E de preferência ali, ó, na beirada de um lago, né, que tá gostoso, a umidade relativa do ar tá mais elevada, um pouquinho fica mais agradável pra fazer. Sérgio Marcio fazendo movimento ali e mostrando um dos cartões postais aqui de Goiânia na manhã dessa quarta-feira. Obrigada, meu querido, que imagem linda! Olha que fotografia mais linda pra você começar o seu dia aí, ó. Tá se organizando aí em casa? Pula da cama, agradece por mais um dia. Que cidade linda que a gente tem, Parque Vaca Brava aí, ao vivo pra você, às 7 horas e 15 minutos.